Oi galera, eu sou o Marcos e esse é o seu canal Styler Biscuit. Hoje eu trago uma videoaula pra vocês do personagem Pocoyo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Toda semana nós estamos postando videoaulas novas. Pra fazer o personagem Pocoyo, nós vamos iniciar pelo corpo, tá? Então vamos utilizar a massa azul, na cor azul claro, que é a cor do personagem. Só lembrando que nós já gravamos uma aula do Pato, do Pocoyo. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Terminou esse vídeo, clica lá e confere. A gente começa com a bolinha. Pronto. Com a bolinha feita, nós vamos fazer como se fosse um cone, tá? Mas sem deixar a extremidade superior pontuda. Mais ou menos assim. A gente vai dar umas puxadas aqui. Pra deixar essa parte aqui mais estreita do que essa. E essa parte aqui que tá mais larga, a gente pressiona contra a mesa. Movimentos circulares, tá? Pra deixar bem achatado. Tirar todas as marquinhas pra não ficar feio. E o corpo dele é mais ou menos assim. Vou só pegar um boleador aqui. Pra empurrar esse interior aqui pra dentro. Senão depois, quando for secar, ele sai pra fora. E aí não fica tão reto mais. Pra ela não ficar muito grande, eu vou dividir ela em duas, tá? Essa eu vou ensinar o corpo. E vai ter uma que nós vamos aprender a cabeça. Que eu vou também colocar logo em seguida. Então aqui tá o corpinho. Pra fazer as pernas. Mas eu pego duas bolinhas. E a massa tá um pouco seca. Mas eu até prefiro trabalhar com ela mais seca. Pra gravar vídeo, porque eu não tenho que ficar esperando a massa secar. A aula do pato, a massa tava bem molinha. Então a gente teve um pouco de trabalho pra fazer. Mas você pode utilizar uma massa mais seca. E fazendo aos poucos, né? Esperando ela ir secando a medida que você vai fazendo. Duas bolinhas. E você vai fazer. Assim. Fazer o braço. E no outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Ficar aqui do mesmo tamanho. Tá? E aqui ó. Nós temos os dois bracinhos. Do nosso Pocoyo. Eu fazê-lo com o braço aberto. Então vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. As perninhas também são bolinhas. Pra começar a fazer. Eu quero que esse vídeo fique com no máximo 10 minutos. Porque às vezes fica cansativo, né? Eu tinha um vídeo muito longo. Olha só. Você faz esse movimento aqui, tá? Deixando a bolinha na ponta. Que é onde vai ficar o pé dele. Pronto. Feito isso. Nós vamos pegar o pincel boleador. E vamos fazer uma marquinha aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Aqui. Tá? E aí agora a gente pega. E vai ajeitando aqui pra fazer o pezinho do nosso personagem. Fica assim. Vamos pegar outra bolinha pra fazer o outro pé. E ó. O mesmo procedimento. A gente vai modelando. Deixando a bolinha aqui na ponta. E aí. A gente vai modelando, deixando a bolinha aqui na ponta. Pronto. Pronto. Temos os dois pés. E temos os dois braços. Pra fazer a mão, nós vamos utilizar a massinha na cor de pele. Vamos pegar aqui. Vamos pegar a extremidade aqui da manga. E vamos fazer uma abertura, né? Pra que possa entrar a mão aqui. E vamos fazer no outro também. Duas bolinhas do mesmo tamanho. De preferência pra não ficar uma mão maior que a outra. E olha só. Você faz como se fosse uma coxinha. Deixa eu trazer aqui pro meio pra vocês verem. Faz esse movimento aqui. E você achata a mãozinha aqui, ó. Vou ensinar uma mão bem simples. Pra não ficar muito complicado. Você pega uma tesoura e corta aqui pra fazer o polegar. E aqui. Tira. Olha assim que você cortou. Aqui você ajeita pra abrir bem o dedo. E aqui, ao invés de você fazer cortar os dedos. Você também pode apenas marcar. É mais simples. Quem desejar também cortar pra abrir os dedos, pode fazer também. Eu tô ensinando aqui de uma forma que eu acredito que seja mais simples. Feito isso, basta apenas colocar a mãozinha dentro da manga. Você dá uma fechadinha aqui. E você coloca a mãozinha dentro da manga, certo? Também depois você vai e coloca os pés aqui assim. Deixa eu apenas fazer um pingente que ele tem. Que na verdade não é um pingente. Se eu não me engano é um zíper da roupa dele. Toda vez eu penso que é um pingente, mas não é. Que é amarelo. Deixa eu mudar ela aqui. É como se fosse uma gota. Assim. Olha só. Você faz assim. E coloca aqui. Quando você quiser que seja a frente dele. E faz um furinho com o boleador. Pincel boleador. Pincel boleador. E coloca uma bolinha azul. Pronto. E aí depois é só colar as partes. Fazer outra mão do mesmo processo que eu expliquei a primeira. E colocar as pernas aqui, tá? No próximo vídeo nós vamos ver como é que faz a cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like para ajudar o nosso trabalho. E pode deixar comentários e dúvidas logo abaixo na parte de comentários. Visite também a nossa página no Facebook. Obrigado.